Olá pessoal, aqui o pastor Augusto Zicodemos, passando por aqui para confirmar a minha presença na conferência Old School 2023 em Franca, São Paulo, esse ano, cujo tema será a igreja. A conferência acontecerá nos dias 6 a 9 de julho e você pode fazer a sua inscrição no link que está aqui abaixo. Outros colegas palestrantes estão convidados, a conferência sem dúvida será uma benção na sua vida. Espero você lá.